Você tá para gravar? Tá bom agora? Não, não, não. Não, você tem que pôr. Tá pequeno pra mim. É assim? Tão pequeno assim? Aí tava voltando. Tá agradando. Você pôr em galaxeia aqui, menino. Por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Viu? Vai, 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 vai. Ele, não, 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 não. Aquele de baixo, é? Full stream. Full stream. View options. Full stream. Ah, já tá? É, já tá. Que ruim. Não, não. Acho que dá pra fazer a criança até aqui do... Onde tem esse aqui que tá... A escolha, né? A escolha sempre ser uma pessoa. É, ó. A gente tem que ser uma pessoa. Se esconder... Aí, isso aí. Não precisa ver a pessoa. Não, ó. Não é hora. Uhum. Olha pra quem. Mas que estranho que não tem, não tem... Que hora tem? Doce. 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 Nove participantes. Quanto? Nove. Nove. Tá lá embaixo, né? Nove. 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 Camila, você tá gravando? Tô gravando. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Já vamos começar. Camila. Oi. Tudo bem? Pode começar o seminário. Pessoal. O último seminário, o Camila, que é o último ano de campo, ele vai... Dizem que vai provocar a gente. Aceita, aceita a provocação, né? Tá bom. Pode começar. Tá bom. Então, vocês estão me vendo bem e escutando bem, certo? A vida é tudo bem. Tá bom. Muito bem pra vocês. Vem na tela. Beleza. Tá bom. Qualquer coisa, vocês me avisam, eu me interrompo e alguém manda mensagem. Tá bom, pessoal. Então, ó. Quando o Nino me convidou, eu perguntei a ele se eu podia... Bom, a primeira coisa é que é um seminário. Agradeço pelo convite, né? Eu sei que vai ser um seminário informal. E a minha ideia, que é o que acontece na ciência mesmo, quando a gente está trabalhando de fato, principalmente quando a gente tem uma boa colaboração, é que as provocações aconteçam, né? Então, eu tinha dito ao Nino, como o título que eu enviei, não é exatamente esse aqui, mas o título que eu enviei, eu queria falar um pouquinho sobre as abordagens contínuas e discretas em geometria de distância, tá? Então, e aí, para tornar a coisa mais interessante e para as provocações funcionárias, vamos dizer assim, eu pedirei que vocês me interrompessem à vontade, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, cara. Vamos lá. Bom, então, eu vou... Em algumas passagens, eu vou ser mais rápido quando eu falar sobre a motivação do problema que eu vou mostrar aqui, né? Um problema específico de geometria de distâncias, e quando chegar à parte matemática, ligada às provocações, eu vou ser mais lento. Mas aí vocês podem me interromper e dizer se eu estou indo muito lento ou muito rápido, tá? Então, geometria de distância, esses slides, essencialmente, é uma palestra que eu dei como palestra de abertura no SBPO de 2020, eu acho, tá? E é interessante que quando a gente olha depois, o que a gente apresentou, a gente nota coisas que a gente não falou, principalmente agora com essa motivação para falar um pouquinho pensando nessas provocações. Então, geometria de distância é a área que eu trabalho, essencialmente como o próprio nome está dizendo, é considerar a geometria baseada em distâncias, não mais em pontos e retas, etc. E claro que o objeto matemático fundamental aqui que motiva o pensamento discreto sobre a geometria de distâncias é o conceito de grafos, né? E a ideia da COVID aqui foi, de certa forma, para tornar a palestra mais interessante e mostrar um pouco de onde vem a motivação do problema. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a motivação que está relacionada ao cálculo de estrutura 3D de proteínas. É um assunto que eu venho trabalhando desde o doutorado. Então, nessa parte, eu vou ser um pouquinho mais rápido, mas só para vocês entenderem de onde vem o problema. Muito bem. Então, eu vou... Oxe, por que não está? Tá bom. Eu vou passar isso aqui que é só um resumo. Então, lembrando rapidamente o que são proteínas e por que elas são importantes, né? E eu vou começar dizendo... Eu vou resumir a importância das proteínas dizendo que elas são as moléculas da vida, né? Qualquer sistema vivo existe porque as proteínas existem. E aqui está um resumo. Vocês veem o meu mouse? Sim. Beleza. Então, aqui estão diversas funções das proteínas e eu vou destacar aqui para relacionar com o COVID, né? A importância das proteínas do nosso sistema imunológico. Os anticorpos, uma coisa que vem sendo falada muito, né? Por conta da COVID, é um exemplo de proteínas. E quando a gente recebe a vacina, a vacina ativa o nosso sistema imunológico, obrigando a produzir anticorpos que vão nos proteger do vírus da COVID. Então, anticorpos são exemplos de moléculas de proteína. Bom, aqui também é uma foto muito conhecida. Essa esfera é o vírus da COVID e esses bonequinhos aqui grudados na superfície da esfera são anticorpos. Então, note que nessa conexão aqui entre o anticorpo e o vírus, não é difícil enxergar a importância da estrutura, da estrutura da geometria, tanto da superfície do vírus quanto desse bonequinho que é o anticorpo, um molécula de proteína. Uma alteração no vírus vai alterar essa superfície, o que vai provocar a necessidade de produzir um anticorpo diferente para se conectar com o vírus e impedir que o vírus faça mal. Tá bom? Então, aqui uma ideia bastante macro do que é uma proteína, mas para a gente pensar e entender a estrutura 3D, temos que entender minimamente o que é uma proteína. Bom, a proteína é uma molécula muito grande, ela pode ter até 10 mil átomos, então eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura, um pouco agora a estrutura, a visão micro da molécula de proteína. Bom, se é uma molécula, é constituída por átomos, e uma coisa interessante é que todas as proteínas são compostas por apenas 5 átomos, e aqui estão os átomos da minha tabela periódica, então apenas 5 átomos compõem todas as proteínas, são hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre. E aí uma pergunta natural é, bom, como é que a proteína pode funcionar em diversas atividades, e a resposta é por conta da variabilidade da sua estrutura 3D. Isso é possível porque ela é uma proteína grande e existe flexibilidade para ela se contorcer e adquirir estruturas diferentes. Bom, as proteínas são formadas por moléculas menores, chamadas de aminoácidos, existem 20 tipos, e dependendo da ordem dos aminoácidos e da quantidade que forma a proteína, é que vai dar essa diversidade na estrutura 3D. Então o que acontece é, vem uma informação lá do DNA, do código genético, para produzir uma determinada proteína, isso significa que vai dizer qual é a sequência de aminoácidos que deve se grudar até formar a proteína que está codificada lá no DNA. Como eu falei, são 20 tipos, então o que diferencia um aminoácido de outro é esse grupo aqui representado por R1, que é um grupo de átomos que vai diferenciar um aminoácido de outro. Pode ter de 1 a cerca de 15 átomos, ou um pouquinho mais. Bom, um problema bastante conhecido e ficou ainda mais famoso recentemente quando a Google lançou o seu Alpha Fold, uma rede neural, supostamente dizendo que vai resolver o Protein Folding Problem. O que é esse problema? Esse problema é o seguinte, dada a sequência de aminoácidos que formam a proteína e pelo avanço da bioinformática, isso é um problema já resolvido, se eu vou estudar uma determinada proteína, é fácil identificar quais são os aminoácidos que compõem essa proteína. Então, o Protein Folding Problem é me dê a sequência de aminoácidos que eu digo qual é a estrutura 3D. Note que nesse problema é um problema você me dá a sequência de aminoácidos e eu dou a estrutura 3D rígida. É lógico que isso foi um avanço gigantesco, e já se fala que o grupo formado, o grupo da Google formado por cientistas, por físicos, matemáticos, cientistas da computação, químicos e biólogos e muito dinheiro, muito recurso, eles conseguem determinar uma estrutura fixa, mas a proteína ela vive em meio aquoso, então ela não é uma estrutura rígida, apesar de ter partes de sua molécula praticamente rígida, existem pedaços da proteína que são móveis, e essa mobilidade às vezes é o que determina a função da proteína. Então o problema não está totalmente resolvido. É lógico que se você está trabalhando com essa área, a primeira coisa que eu vou perguntar é se você usou o alfa-fold, isso pode ser, se a estrutura não é exatamente a estrutura que corresponde à realidade da proteína, pode ser usado como um ponto inicial para fazer os ajustes. acho que eu já mostrei um pouco esse mapa aqui, talvez na palestra anterior, esse mapa é muito legal, é muito legal, na verdade isso aqui é a última imagem do mapa, quando você entra nesse link, ele vai mostrando como é que essas áreas da matemática foram aparecendo do ponto de vista histórico até chegar nessa imagem final. aqui nessa elipse aqui rosada, eu diria que são as áreas da matemática utilizadas lá no alfa-fold, otimização, estatística, probabilidade e os conceitos de machine learning. O que eu vou falar um pouquinho hoje aqui, eu vou usar essencialmente um pouquinho de álgebra linear e de teoria dos grafos. Aqui dentro dessa elipse azul, por incrível que pareça, é uma coisa interessante, é a área que a gente está trabalhando nos problemas relacionados a cálculo da estrutura 3D de proteínas. Note o que é isso aqui. Bom, isso aqui são as generalizações dos números, do conceito de número e aqui em cima consideramos os números hipercomplexos. Na verdade, estou usando esses números hipercomplexos para tentar me ajudar a resolver alguns problemas que estamos enfrentando. Mas é só para vocês terem uma ideia da importância da cultura matemática. Em função da sua cultura matemática, pode aumentar a chance de você resolver um problema que vem de fora da matemática. Ok, então agora vamos começar a parte matemática. Isso que eu falei, como eu tinha dito, foi uma rápida passagem para motivar o que a gente faz de geometria de distância. Então, o nosso problema é calcular estrutura 3D de proteínas, pensando aqui que a proteína está no meio aquoso, ou seja, existe uma certa mobilidade. O problema é que não é tratado pelo alfafold. O alfafold, de novo, eu dou uma sequência de aminoácidos e ele me dá uma estrutura fixa 3D. Ainda bem que restou esse problema. A proteína, existe mobilidade na proteína. E essa mobilidade é tratada com um experimento super sofisticado chamado ressonância magnética nuclear. Para dar uma ideia da sofisticação disso, o químico Kurt Wurtrich, que ganhou o prêmio Nobel em 2000, se eu não me engano, pela adaptação da ressonância magnética nuclear, que é um procedimento físico, para calcular estrutura 3D de proteínas. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre, de maneira um pouco mais detalhada e matemática, sobre geometria de distâncias. Existe um problema fundamental chamado geometria de distâncias, que é o seguinte, é um problema inverso. Você dá, digamos que você está interessado na estrutura 3D, vamos pensar aqui de uma estrutura geométrica, mas vamos pensar aqui na proteína, fica mais fácil entender os conceitos, e eu dou para você as distâncias entre alguns pontos ou átomos. E o problema é, o problema é matemática e computacional, use essas informações de distâncias para calcular a estrutura completa da molécula. Então, aqui, só para ilustrar, aqui uma máquina, vamos chamar de ressonância magnética nuclear, fazendo um superresumo, o que essa máquina produz, tendo a solução da proteína, ela produz distâncias entre átomos próximos. E aí, o problema matemático e computacional, como eu falei, é como calcular a posição de todos os átomos usando essa informação de distância. Só para vocês terem uma ideia, não sei se foi possível identificar, aqui tem uma pessoa aqui dentro, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa máquina. Então, a gente vai modular esse problema e usar distâncias para calcular a estrutura 3D de proteínas, vamos chamar de DGP. Esse é o problema fundamental da geometria de distância. E agora, o problema fácil de entender, é um problema inverso, agora eu vou dar precisamente a formulação matemática. Então, vamos usar aqui para definir um problema, vamos usar grafos. E a gente vai ver que utilizando grafos e explorando o grafo que está associado à proteína, dá para tirar informações, e aí já vai a primeira provocação, que a abordagem contínua não, digamos, escapou, deixou de enxergar essa informação contida no grafo. Então, vamos associar a proteína que nós queremos determinar a estrutura 3D como um grafo. Cada vértice desse grafo vai estar associado ao átomo, ao átomo da proteína, e quando existe uma distância conectando dois átomos, eu vou ter um vértice, uma aresta, tá bom? Então, esse é o grafo associado à proteína. E resolver o problema é calcular uma imersão dos vértices desse grafo no R3, claro, de tal maneira a que essas equações sejam satisfeitas. Então, o que é variável, o que é dado aqui para a gente? Então, eu dou as distâncias, algumas distâncias entre os pares de átomos, e eu quero calcular, por exemplo, dada a distância entre o vértice U e o vértice V, eu quero calcular qual é a posição lá no R3 do vértice U e qual é a posição do vértice V. Então, imaginando o grafo como uma estrutura que mora em outra dimensão, eu quero colocar esse grafo no R3 de tal maneira que quando eu faço isso, eu calculo as posições dos vértices dada por esse valor aqui em vermelho e eu quero que esse valor seja igual à distância dada. Então, o problema de geometria de distâncias associado ao cálculo de estrutura de proteínas é definido dessa maneira. Você pode, obviamente, ignorar essa parte de cima, você pode esquecer o grafo e pensar o seguinte, eu tenho que resolver esse sistema de equações. de novo, se você vai usar uma abordagem contínua, você pode esquecer esse grafo que está associado à proteína. Você quer resolver esse sistema de equações. Tá bom? À vontade. Faça um pouco devagar. Não sei por que, Nino. Quando você fala, Nino... Eu pediria que o Luz falasse, não sei por que, talvez seja o sotaque argentino. Eu recebo a pergunta com muito eco. Luz, você pode refazer, por favor, a pergunta? Não, o problema agora ficou matemático, Nino. O átomo é uma coisa que não esquece o átomo, mas matemática. Há um país cuja distância é um lugar não importa de que. Não, não, eu estou fazendo uma pergunta, eu estou fazendo uma pergunta porque a gente quando trabalha nisso, só estamos preocupados de uma forma e não estamos preocupados por que tipo de estrutura, qual era o aminoácido que se unia com o outro, se não que a gente estava preocupado só com a forma. entretanto, é isso, é isso. Como o Lúcio falou, nessa definição, você pode esquecer tudo que eu falei anteriormente, você pode esquecer tudo. Se você quiser ignorar o grafo, eu tenho esse sistema de equações, eu dou para você algumas distâncias e eu quero saber quais são os pontos no R3, quais são os pontos no R3, de tal maneira que se eu calcular as distâncias, tem que bater as distâncias dadas. É isso. Tá bom? Mas, daqui a pouco eu vou voltar a esses detalhes, digamos, da biologia para ver que são importantes. E aí, como eu acho que tem muitos estudantes assistindo, e se tiver algum deles onde a tese esteja relacionada a um problema específico, a um problema que vem de fora da matemática, eu vou tentar ilustrar aqui e mostrar que se você quer resolver um problema que você transformou, é um problema de fora da matemática, você modelou matematicamente, mas se você quer resolver o problema real, não tem jeito, você tem que conhecer minimamente detalhes sobre o problema. Daí a importância de se criar grupos de fato multidisciplinares. Bom, então vamos lá, eis a nossa definição do problema, usando grafos ou se você quer pensar só como esse sistema de equações. Então vou falar um pouquinho agora sobre alguns resultados teóricos, sobre o problema de geometria de distâncias genérico, não precisa ser associado a proteínas. Aqui é apenas um exemplo, só para a gente ter uma ideia, imagina o seguinte, eu estou com um problema bem pequeno, com três vértices, os vértices AVC, eu estou dando essas distâncias e eu quero saber no R2 onde é que estão esses pontos. Aqui são as equações que eu tenho que resolver, mas é claro que é um problema fácil e eu posso resolver na mão. Então está aqui a solução do meu problema. É só para vocês entenderem aí, para dar um exemplo bem simples. E é lógico que do ponto de vista matemático eu posso mudar a dimensão do problema. E aí dependendo da aplicação, essa dimensão lá no Rn pode ser diferente. Bom, então o problema tem essa classificação como problema ser NP difícil. Os números de soluções, curiosamente, não pode ser um infinito numerável, só tem essas duas opções, claro que há menos de isometrias. O espaço de busca, se você pensar, se você usar abordagem contínua, eu tenho que encontrar uma solução do problema, é um ponto lá no R3n, onde n aqui é a quantidade de vértices ou a quantidade de átomos. E agora eu vou dar essencialmente qual é a ideia, é lógico que existem muitas variações, como é que esse problema é resolvido usando abordagem contínua, usando otimização. O que eu faço? Eu pego as equações que definem lá o meu problema e eu represento essas equações como essa função e o que eu quero encontrar é o minimizador global associado a essa função. Uma coisa interessante, diferente de muitos problemas de otimização, é que eu sei, se você me dá um candidato, eu sei se ele é a solução do problema ou não. Então, você me dá uma estrutura. Se o valor dessa função for zero, parabéns, você resolveu o problema. Outra provocação, é o seguinte, eu estou ilustrando aqui em uma dimensão, repare que em função da quantidade de átomos, eu estou lá no R3N, mas em uma dimensão, o que acontece em geral é o seguinte, esse problema tem vários mínimos globais e o pior, à medida que a quantidade de átomos cresce, a quantidade de mínimos locais cresce exponencialmente. Por isso que é difícil resolver esse problema. De certa forma, é uma maneira de pensar se você não sabe exatamente o que é ser um problema NP difícil, pode pensar como resolver esse problema é difícil porque eu tenho que achar o mínimo global com a quantidade exponencial de mínimos locais. Só que a quantidade de mínimos globais e de mínimos locais também depende da quantidade de distâncias que eu tenho. Ou, se você quiser pensar, depende da quantidade de arestas que eu tenho lá no meu gráfico. Por exemplo, não sei se isso é intuitivo, se eu tenho um gráfico completo, ou seja, se eu dou para você todas as distâncias, só existe um mínimo global e esse mínimo global pode ser encontrado em tempo linear em função de N. Então, se eu tenho todas as distâncias, o problema é fácil de resolver. A questão é quando eu vou retirando algumas arestas do grafo ou quando eu vou retirando algumas distâncias. e aí o problema pode se tornar complicado porque se encaixa nesse problema de otimização que eu acabei de mencionar. Então, a quantidade de distâncias, ou seja, a quantidade de arestas que define o meu problema é fundamental porque ajuda a caracterizar a quantidade de soluções do problema. Bom, e o que eu vou comentar com um pouco mais de detalhe é a abordagem combinatória, abordagem que a gente vem trabalhando há um certo tempo e eu diria que com um certo sucesso. E também para os alunos, eu vou mencionar o seguinte, é besteira você pensar qual é a melhor abordagem do problema, qual é a melhor abordagem matemática. Vai depender do problema e da sua cultura matemática. Eu diria que o ideal é você ter minimamente conhecimentos. eu gosto de dizer o seguinte, o bom matemático aplicado é aquele que tem, aquele que sabe passear com vários pensamentos. Tentando resumir, que pensamentos são esses? O pensamento contínuo, o pensamento discreto, o pensamento probabilístico e o pensamento determinístico. Se você consegue uma mistura desses pensamentos, eu diria que aumenta a sua chance de resolver problemas reais. Então, a ideia da abordagem combinatória é, como eu já tinha mencionado, é você olhar com mais cuidado para o grafo que define o problema. E, dependendo da estrutura do grafo, você pode caracterizar quando é que a quantidade de soluções vai ser finita. Na verdade, é nesse caso que a gente vai poder explorar e apresentar uma estratégia de solução do problema. Nino, quando faltar 15 minutos, você me avisa, tá? Ok, então agora eu vou voltar um pouquinho ao problema original, o problema de cálculo de estrutura 3D de proteínas, tá bom? Então, eu estou representando aqui uma molécula bem pequena, formada por três aminoácidos associadas a essas elipses aí. Quando eu vou calcular a estrutura 3D de uma determinada proteína, eu já tenho muita informação a priori, que, de certa forma, essa informação pode ser traduzida como arestas do meu grafo. Por exemplo, eu sei que átomo está conectado com que átomo. Isso significa que todos os átomos conectados com a ligação covalente são conhecidos a priori. Eu conheço essa distância. E eu também sei as distâncias entre átomos separados por duas ligações covalentes. Por quê? Porque o ângulo que define o ângulo associado podemos considerar como fixo. Significa que eu tenho essas distâncias, nesse caso aqui, a distância entre o átomo hidrogênio e o C-alfa. É outra aresta que eu posso colocar lá no meu grafo. Então, dada a proteína, eu consigo encher o grafo associado de várias arestas. E eu vou ter arestas que vêm lá do experimento de ressonância magnética nuclear, que são distâncias associadas a átomos de hidrogênio próximos. Quando os átomos de hidrogênio estão próximos, em geral, a menos de 5 angstrom, o experimento de ressonância magnética nuclear consegue detectar essa distância. Então, essas arestas vão depender de como a proteína está enrolada. Quanto mais dois átomos de hidrogênio estiverem próximos, eu tenho uma aresta para o meu grafo, ou pensando no sistema de equações, eu tenho mais uma equação para resolver aquele sistema. Bom, a abordagem discreta é completamente diferente da abordagem contínua. E aí, Mário, que tem experiência também nesse problema, me corrija se eu estou errado. Como é que, de maneira bem genérica, a abordagem contínua funciona? Você pega, de alguma maneira, um ponto lá no R3N. Esse ponto está associado a toda a estrutura, a um candidato à estrutura da proteína. Eu tenho um ponto lá no R3N. E aí, você inventa o seu algorítico, vamos pensar, e iterativamente ele parte de algum ponto inicial, e você iterativamente vai mudando a estrutura da sua molécula até, supostamente, tentar chegar na estrutura 3D que resolve aquele sistema de equações. Mário, faça assim se está correto o que eu falei. Beleza. Então, essa é a ideia da abordagem contínua. A abordagem discreta, como eu falei, é completamente diferente. Ao invés de pegar um ponto no R3N, eu pego um ponto no R3. E aí, à medida que eu vou tentando construir pontos, a ideia é construir ponto a ponto. Eu vou tentando, a partir de um ponto inicial, eu pego o segundo átomo e o terceiro átomo. Pode ser que seja necessário eu retroceder para corrigir alguma posição, mas a ideia é ir construindo os átomos da molécula, ou seja, é construindo pontos do R3. Então, percebam que são abordagens completamente distintas. E como é que eu faço essa construção no R3? Bom, a primeira coisa é imaginar que existe uma ordenação aqui. Como a proteína tem um começo e um fim, eu vou considerar esse lado da proteína formado aqui pelos dois hidrogênios como o lado esquerdo e por onde eu vou começar. Esse é o lado direito, como a figura está indicando. Então, note que esses primeiros quatro átomos aqui da minha proteína eles formam um subgrafo completo, ou seja, eu tenho todas as distâncias, porque, como eu mencionei, as distâncias associadas a ligações covalentes e a átomos separados por duas ligações covalentes são conhecidas. Então, eu posso pegar esses quatro átomos e posso fixá-los no R3 de maneira, de inumeráveis maneiras. Eu escolho uma delas. É como se eu definisse o meu sistema de referência. Então, fixar esses quatro átomos aqui é fácil. Muito bem. A questão é agora como é que eu vou continuar. Como é que eu fixo o quinto átomo? Eu vou tentar fixar esse quinto átomo aqui de hidrogênio. Por quê? Porque, como esse átomo está próximo o suficiente dos dois já fixados no R3, significa que eu tenho a distância entre eles. E mais ainda, para esse átomo de hidrogênio, eu sei a distância para o C-alfa e para o nitrogênio já previamente fixados. Isso significa que eu tenho esse sistema aqui com quatro equações que dá para resolver facilmente supondo que os quatro átomos já posicionados não estejam no mesmo plano. Isso vai acontecer com probabilidade zero. Então, é uma hipótese razoável. Então, se eu tenho essa hipótese, é um bonito exercício de álgebra de geometria analítica. Como é que eu posso resolver esse sistema? Bom, eu abro aqui, eu elevo o quadrado dos dois lados da equação, subtraio uma equação de outra, elimino o termo quadrático e com essa hipótese que os quatro pontos não estão no mesmo plano, vai aparecer uma matriz que tem inversa. E é solução única. Então, resolvendo esse sistema, por exemplo, dessa maneira, eu encontro a posição no R3 associado ao hidrogênio. Uma outra coisa interessante é olhar qual é a geometria de resolver esse subproblema. Bom, o problema geométrico associado é resolver a interseção de quatro esferas, onde eu tenho os centros dessas quatro esferas e eu quero achar qual é o ponto cujas distâncias são conhecidas. Esse ponto aqui é a interseção de quatro esferas. Muito bem. A questão aqui é o seguinte, muito bem, eu fixei os quatro primeiros pontos, já fixei esse átomo de hidrogênio e a pergunta é qual é o átomo seguinte. Bom, pelo meu desenho, um candidato natural é esse átomo de carbono. E vejam que para fixar esse átomo de carbono, eu tenho três distâncias associadas. A esse hidrogênio fixado, a esse outro átomo de carbono é o nitrogênio. Eu não estou na situação ideal, que é ter as quatro esferas, mas eu tenho três esferas aqui. Interseção de três esferas dá dois pontos. Ainda mantenho, digamos, a discretização do problema. Então, a ideia é essa, é tentar construir uma ordenação lá do grafo que define o meu problema de tal maneira a eu ter pelo menos sempre as três esferas. Vai me dar dois pontos. E aqui aparece o nosso, digamos, o teorema fundamental que vai fundamentar toda a nossa discussão. Então, a ideia é o seguinte, vou imaginar agora que eu tenho um grafo que está associado ao meu problema e eu vou supor o seguinte, se existe uma ordenação nos vértices do meu grafo de tal maneira que eu consiga começar o problema, eu consigo pegar três versos iniciais e colocar no R3. Como a gente viu, para isso não há dificuldade. A hipótese mais importante é a seguinte, nessa ordenação eu vou supor que a partir do quarto átomo, porque os três iniciais já foram fixados, a partir do quarto átomo ele está conectado a pelo menos três anteriores. Ou seja, geometricamente eu estou garantindo aqui que à medida que eu vou construindo ponto a ponto eu tenho pelo menos as três esferas. aqui está exatamente o que eu falei em linguagem de grafos. E como quando eu falo um pouco para uma plateia de não matemática eu exalto aqui a beleza da matemática. A matemática ela exige uma precisão. Então, essa terceira hipótese é para eu garantir que eu vou manter a discretização do problema. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que para cada três átomos consecutivos eu quero que a desigualdade triangular seja satisfeita de maneira estrita. Isso por quê? Porque pensando na interseção das três esferas se os três centros estiverem alinhados é como se eu tivesse só duas esferas e a interseção vai dar um círculo e aí eu perco a discretização do meu problema. É uma hipótese técnica porque isso não vai acontecer com probabilidade zero. Do ponto de vista de proteína significa que eu não tenho três átomos conectados formando um ângulo de 180 graus. Isso é verdade. Em proteína isso não acontece. Então, é uma hipótese realística. Bom, tendo uma ordenação nos grafos no grafo que define o meu problema satisfazendo essas três hipóteses eu posso deduzir que a definição não é complicada aqui. A primeira coisa eu garanto que o número de soluções é finito. O meu espaço de busca pode ser representado por uma árvore binária uma estrutura adorada digamos no mundo da computação coisa que a abordagem contínua não iria enxergar certo? E eu posso propor um método exato para resolver o problema que nós batizamos de branch and prune. Esse método tem esse nome porque ele vai explorar essa árvore que está associada ao problema. Método exato em computação significa o seguinte a menos de aproximação eu garanto que o algoritmo termina e encontra uma solução. Claro que isso pode levar um tempo muito grande. Muito bem. Quando eu tenho uma instância do meu problema com essa ordenação nós temos aqui uma subclasse dos problemas genéricos lá de geometria de distâncias nós batizamos de DMDGP pelo fato de estar associado à molécula e por conta da discretização. Então um DMDGP é um problema genérico lá de geometria de distâncias onde eu tenho uma ordenação com aquelas propriedades. Eu vou mostrar agora como se fosse uma fotografia de como é que esse método o branching prune ele funciona. É uma fotografia depois que o método varreu o espaço de busca representado por uma ave binária e resolveu o problema. É claro que é um problema bem pequeno. Estou supondo aqui uma molécula bem pequena com 11 átomos. Aqui eles deixa eu voltar rapidamente aqui esses vértices associados a essa hipótese na verdade as arestas associadas a essa hipótese eu chamo de aresta de discretização é porque eu tenho que ter essas arestas para eu garantir o espaço finito do meu problema garantir que existe essa árvore binária. Qualquer aresta extra eu vou chamar de aresta de poda está associada até ao nome do método o branching prune essas arestas associadas a essa hipótese são as arestas importantes para eu fazer o branch para eu construir a minha árvore e qualquer aresta extra se quiser pensar em distância será usada para podar a minha árvore então aqui embaixo eu estou mostrando para essa para essa instância do problema quem são as arestas extras como é que o método funciona vamos lá então eu fixo aqui os três primeiros átomos da minha estrutura e aí eu sei a priori que eu vou ter pelo menos as três esferas para fazer a interseção e me gerar os dois pontos eu vou fazer uma busca organizada vou imaginar da esquerda para a direita mas eu posso inventar várias maneiras de explorar essa árvore a maneira mais simples intuitiva é pensar que eu vou explorar da esquerda para a direita então eu vou ter duas posições aqui para o quarto átomo vou considerar a posição da esquerda e vou fazer a mesma coisa até o átomo oito por quê? porque até o átomo oito eu não tenho nenhuma distância extra eu só tenho aquelas três que me garantem a continuidade do processo fazendo a interseção das três esferas é como se até esse nível sete eu tenho que abrir toda a árvore repare que tem que ter um jeito de podar essa árvore que ela vai crescendo rapidamente mas ao posicionar o átomo oito eu tenho aqui uma aresta extra eu tenho a conexão ou a distância entre o átomo oito e o átomo quatro significa que esses dois átomos estão próximos o suficiente para serem detectados pela ressonância magnética nuclear é uma aresta que vai depender daquela instância do problema quando eu tenho essa aresta extra eu estou naquela situação ideal eu faço a interseção de quatro esferas me dando apenas um ponto significa que houve uma poda aqui na minha árvore o mesmo acontece para posicionar o átomo nove o dez e o onze porque todos esses átomos estão conectados a um quarto átomo significando que eu faço a interseção das quatro esferas e determino apenas um ponto é claro que aqui é uma instância bem pequena como é que o método branching prune encontra uma solução para o problema se ele consegue chegar até o final da árvore então esse caminho aqui do um até o onze ele me dá uma solução do problema o que o que que isso significa lá naquela imagem naquela função com vários minimizadores locais esse caminho essa solução é um minimizador global do problema tá é uma solução do problema coisa que nenhum método contínuo pode garantir que encontrou um minimizador global essa 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 metodologia garante a menos de erros de arredondamento obviamente então quando eu consigo chegar no final da árvore eu encontro um minimizador global para o problema além disso você pode dar essa estrutura digamos para o químico que está trabalhando com você interessado em uma determinada proteína e ele pode usar argumentos conhecimentos fisico-químicos para dizer essa estrutura pela razão tal não é a estrutura da proteína que eu estou procurando bom você pode continuar o processo e você vai encontrar todas as soluções matemáticas associado a esse problema lembra que por conta daquela daquela hipótese na ordenação eu a quantidade de soluções é finita então eu posso explorar eu posso continuar a busca da minha árvore e dou para você todas as soluções matemáticas nesse caso aqui eu tenho quatro soluções então significa o seguinte encontrei uma solução vou continuar a minha busca eu vou voltar aqui para o átomo 7 e vou explorar esse outro candidato para o átomo 7 quando eu cheguei aqui para posicionar o oitavo eu podei toda a subárvore por quê? porque aqui nesse caso eu estou fazendo novamente a interseção de quatro esferas mas usando uma outra posição para o átomo 7 e ao fazer a interseção deu interseção vazia significando que uma das equações que define o problema não é satisfeita o mesmo acontece explorando a árvore até esse caminho vermelho que me dá uma outra solução para o problema eu continuo o procedimento e e encontro todas as soluções matemáticas ao problema ou seja eu dou para você todos os minimizadores globais do problema obviamente isso vai depender do tamanho do problema essa árvore ela vai ser muito grande com pouca poda quando? quando a proteína ela é pouco enrolada se ela é pouco enrolada significa que eu tenho poucas distâncias com poucas distâncias eu vou ter que abrir muito a árvore fazendo pouca poda e aí o problema pode se tornar muito muito grande e nem com super computador eu vou conseguir chegar até o final mas as proteínas em geral estão enroladas significa que eu vou fazer muita poda nessa árvore e não vai ser difícil encontrar uma solução com simulações que nós fizemos usando várias estruturas do PDB o PDB é um banco de dados de proteínas onde armazena as estruturas calculadas por qualquer laboratório do mundo um laboratório determinou a estrutura 3 de avião proteína coloca a estrutura lá nesse PDB então é um grande banco de dados com as estruturas conhecidas de proteínas então fazendo uma simulação e coletando diferentes proteínas com diferentes tamanhos nós obtivemos o seguinte resultado o BP ele é muito rápido quando a proteína está enrolada significa que ele resolve instâncias da ordem de 10 mil átomos em questões de segundos o que isso significa que eu acho essa primeira solução aqui aqui está no caso ideal a primeira solução é digamos o caminho à esquerda mas a solução pode estar aqui no meio então se a proteína for suficientemente enrolada que é o que acontece na prática o BP acha a primeira solução e potencialmente todas muito muito rápido tá de novo se você me dá uma estrutura que se aproxima que não é muito enrolada a essa árvore o BP pode demorar muito tempo ou não encontrar tá certo então eu diria o seguinte até aqui com as hipóteses que eu que eu mencionei o BP e aí eu vou dizer uma frase bem forte tá ele é imbatível não existe nenhum outro método que consiga resolver de maneira tão rápida esse problema qual é a questão aqui a questão é que eu tô fazendo hipóteses muito fortes qual é a hipótese mais forte que eu tô fazendo que não existe imprecisão nas distâncias que vem lá do experimento isso é impossível né a gente sabe que qualquer qualquer medida feita tem precisão então o BP ele tem muita dificuldade de tratar incertezas né daí a necessidade de se conectar com métodos contínuos que são melhores pra trabalhar incerteza tá e não tem mais quanto tempo aí 15 minutos 15 minutos perfeito tá bom então eu já falei a vantagem já falei qual é a desvantagem né de novo eu não tô dizendo que que devemos esquecer a abordagem contínua só estou apresentando uma abordagem discreta e tô dizendo que ela fornece informações que a abordagem contínua não enxerga ou não utiliza bom a principal operação do BP qual é é resolver sistema quadrático né que significa resolver a interseção das três esferas tá mas por conta da da ordenação né que eu acabei de mencionar eu posso substituir e de certa forma isso é um dos segredos da rapidez do branch and prune eu posso substituir a resolução desse sistema quadrático por uma simples multiplicação de matriz aqui de novo entra a beleza da matemática se eu pensar o problema na R4 tá então posso substituir esse sistema quadrático por uma simples multiplicação de uma matriz por um vetor mas no R4 né bom que coisa maluca é essa né é o seguinte ó essa essa figura ilustra aquela principal hipótese lá do nosso teorema eu tô supondo o seguinte existe uma ordenação na proteína ou se quiser no grafo associado ao problema de tal maneira que pra cada quatro átomos consecutivos eu tenho todas as distâncias né tenho todas as distâncias e isso tá associado isso 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 tem como consequência o seguinte resultado que é também uma consequência pelo fato de que eu tenho essa ordenação né obviamente eu tenho todas as distâncias entre átomos conectados eu tenho também o ângulo plano né definido por três átomos conectados e eu tenho o cosseno do ângulo diedral o que que é o ângulo diedral aqui na figura tá fácil de ver é o ângulo formado entre esses dois planos né que existe quando eu tenho quatro átomos tá consecutivo então a ordenação que eu tenho lá da lá do meu problema já me dá todos esses valores que eu posso pré-computar tá bom se eu tenho aqui todos esses valores tem um cosseno do ângulo diedral para determinar toda a estrutura bastaria eu saber o seno né porque se eu souber o seno eu vou ser qual é o ângulo diedral significa que eu vou saber a posição do quarto átomo conhecendo o ângulo diedral seguinte a do quinto átomo e assim por diante mas é por isso que eu não tenho eu só tenho o seno eu só tenho o cosseno aqui é outra maneira de enxergar a interseção das três esferas que dá dois pontos bom usando essa ideia eu posso o que que eu vou fazer eu vou colocar agora eu vou colocar os meus pontos lá no R4 de uma maneira que vai parecer quase ridícula o que que eu vou fazer eu vou usar as famosas coordenadas homogêneas super importantes em computação gráfica e a ideia matemática é trivial o que que eu faço aqui é quase inacreditavelmente trivial eu vou simplesmente enxergar o R3 lá com o subconjunto do R4 onde eu vou fixar a quarta coordenada como um tá esse vetor aqui o 0, 0, 1 é a origem é o vetor do R4 que representa a origem do R3 né e o que que tá por trás dessa ideia das coordenadas homogêneas a ideia que tá por trás é que é que é que a origem lá do R3 não será mais um vetor especial como é o vetor nulo do R3 vai ser um vetor lá do R4 não nulo representado dessa maneira bom esse de certa forma é o segredo das coordenadas homogêneas parece uma coisa uma coisa simples ridícula mas é traz vantagens muito interessantes com essas com essas ideias eu tenho eu vou construir essas três matrizes aqui ó e a minha matriz genérica que vai me dar a posição do átomo genérico tem essa forma é claro que eu precisaria de um pouco de tempo para explicar de onde vem essa matriz mas está associado a essas coordenadas homogêneas pensando lá no R4 o que que eu tenho nessa matriz aqui nessa matriz ó eu tenho as distâncias entre átomos conectados eu tenho o ângulo plano formado pelos três por três átomos conectados e eu tenho e eu tenho o seno e o cosseno do ângulo de hedral eu coloquei em vermelho aqui porque esse é um valor que eu não conheço né lembra que o que eu disse eu tenho o cosseno do ângulo de hedral mas eu tendo eu tendo o cosseno eu tenho dois valores para o seno então pensando lá na minha árvore eu posso associar o valor positivo ou negativo do seno e eu calculo a posição associada outra coisa interessante dessa dessa matriz aqui no R4 é o seguinte nessa matriz isso é um bom exercício também de geometria analítica eu estou codificando duas rotações uma rotação uma rotação associada ao ângulo plano e a rotação associada ao ângulo de hedral que não sei se dá para perceber aqui é como se você pegasse esse ponto em vermelho e girasse em torno dessa ligação envolvendo o átomo I-2 e o átomo I-1 então nessa matriz eu estou codificando duas rotações e eu vou dizer uma translação do ponto I-1 para o ponto I duas rotações e uma translação eu estou codificando em uma matriz bom tem algo errado aí translação não é não é uma operação linear portanto eu não consigo codificá-la em uma matriz mas aqui está o segredo de passar para o R4 eu estou eu estou pensando no R3 mas digamos operando no R4 dessa maneira eu consigo representar translações do R3 mas no R4 aí eu consigo o que eu não consigo é representar matricialmente translações com a dimensão fixa mas fazendo essa jogada de aumentar uma dimensão onde eu tenho mais digamos mais poder matemático e aí eu faço a conta lá nesse mundo nesse mundo com a dimensão a mais e depois eu volto para o R3 bom só para dar um exemplo como é que funciona isso aí bom com as distâncias dadas e o ângulo plano eu posiciono aqui os três primeiros átomos e usando aquela matriz eu tenho aqui as duas posições para o quarto átomo note que de onde vem essas duas possibilidades do seno eu tenho o valor do cosseno então aparecem dois valores para o seno bom estou quase terminando uma pergunta central é a seguinte lembra lá daquele teorema fundamental é dele que eu tenho várias consequências e vários resultados bonitos que me permitem apresentar essa abordagem combinatória com belos resultados matemáticos então para ter esses resultados e naquele teorema aparece o seguinte se existir uma ordenação nos atos da proteína ou no grafo que define o problema de tal maneira que aquelas 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 hipóteses sejam satisfeitas e a mais importante é aquela o fato de garantir a medida que o processo avante eu poder fazer a interseção das três esferas eu tenho boas consequências mas em nenhum momento eu disse como é que eu encontro essa ordem se existe essa ordenação bom estudando um pouquinho o problema dá para demonstrar que encontrar essa ordenação com aquelas aquelas hipóteses é um problema tão difícil quanto resolver o problema original tá então resolver aquele problema resolver aquelas aquelas equações ou pensar na imersão do grafo no R3 é um problema tão difícil ou melhor porque senão não faz sentido o problema de achar a ordenação é um problema tão difícil quanto resolver o problema original ou fazer a imersão do grafo no R3 bom e aí e agora bom vamos ver um pouquinho como é que aparece a dificuldade de achar essa ordenação vou lembrar aqui na esquerda nessa elipse em vermelho eu tenho o começo do meu processo eu fixei os quatro primeiros átomos o quinto átomo fixado foi o átomo de hidrogênio que é fácil porque eu tenho a interseção das quatro esferas aí o átomo seguinte é esse átomo de carbono onde eu tenho três esferas dá dois pontos estou representando aqui a árvore do BP para facilitar então tenho duas posições para o átomo de carbono eu testo uma e continuo o processo a grande questão é qual é o átomo seguinte bom um candidato natural seria o nitrogênio mas o que acontece com o nitrogênio ele tem essa conexão uma distância e tem a conexão com esse c alfa pronto só tem duas esferas a interseção de duas esferas dá um círculo acabei com um mundo discreto e aí bom esse seria o candidato natural qualquer qualquer outro outro átomo vai estar mais distante mais distante ainda pode não ter nem as duas esferas é lógico que eu estou tentando pensar numa ordem intuitiva mas pensando como um grafo o problema é o seguinte me ache uma ordenação de tal maneira que eu tenha sempre a cada a cada a cada a cada a cada a cada as três esferas mas achar essa ordenação é um problema tão difícil quanto resolver o problema anterior e aí depois de quebrar um pouco a cabeça o que a gente fez foi o seguinte de novo por conta do poder da abstração matemática a gente flexibilizou um pouquinho o problema da ordenação possibilitando repetições mas repetições especiais então resolver o problema com essas repetições especiais transformou o problema de achar a ordenação em sendo NP difícil para um problema polinomial se você permite essas ordenações e pensando mais um pouco e usando propriedades do problema e aí eu ressalto de novo a importância de você quanto mais informação do problema você conseguir colocar no seu modelo pode ajudar a resolver o problema e de fato usando uma informação do chamado plano peptílico que eu vou já mostrar o que é a gente consegue apresentar uma ordenação para o problema que vai servir para todas as proteínas e aí eu me lembro uma vez de uma provocação que o Mário me fez há um bom tempo atrás eu não sei se ele vai lembrar talvez foi a primeira vez que eu apresentei esse problema quando eu estava começando na Unicamp no seminário também de otimização e eu não tinha ainda esses últimos resultados e o Mário me disse o seguinte a abordagem discreta em geral é muito ad hoc você não consegue dar resultado genérico e naquele momento era verdade mas nós conseguimos apresentar uma ordenação que faz essa repetição e ainda satisfaz aquelas hipóteses que me garantem bons resultados para todas as proteínas e essa ordenação nós conseguimos obter quando eu passei um ano afastado da burocracia lá no pós-doutorado lá na Duque e a ordenação é a seguinte essa é a ordenação bonita que vale para todas as proteínas o que tem aqui bom eu estou representando aqui uma proteína bem pequena com três aminoácidos mas ela pode ser generalizada porque aqui já tem todo o mecanismo de generalização e o que tem de esquisito aqui é a repetição vamos começar aqui aqui na aresta está dizendo qual é a ordenação que eu tenho que seguir então eu vou aqui desse átomo para o hidrogênio para esse outro aqui para o C alfa e aqui acontece a primeira repetição note que do C alfa eu retorno aqui para o nitrogênio bom vamos continuar aqui a nossa ordenação e chegar aqui no átomo carbono por que eu cheguei aqui nesse átomo voltando um pouquinho só para lembrar quando nós estávamos nesse átomo de carbono nós não sabíamos como continuar o processo porque aqui não está claro qual seria o próximo átomo de tal maneira eu ter as três interseções então aqui apareceu apareceu essa informação do plano peptídico o que é esse plano peptídico é um plano associado a esses átomos dentro desse retângulo e essa associação esse plano ele é construído por conta da interação quando eu junto um aminoácido com o outro para fazer com que os dois aminoácidos sejam mantenham-se ligados e eu construí toda a proteína essa ligação aqui é muito rígida significa que eu não tenho uma rotação sobre essa ligação porque o que dá o grau de liberdade na proteína é justamente poder girar em torno de algumas ligações mas sobre essa ligação não é possível girar claro que eu estou dizendo em termos matemáticos toda proteína existe uma certa vibração mas do ponto de vista para construir o nosso modelo matemático nós podemos dizer que nós podemos considerar esse plano peptílico e a consequência disso é que dentro desse plano aqui eu tenho todas as distâncias porque ele é um plano tenho todas as distâncias então lembra que quanto mais distância mais fácil se torna o problema eu coloco mais arestas no meu grafo então note qual é o pulo do gato aqui quando eu estou no carbono eu não sei como seguir para cá o que eu faço eu repito aqui o C alfa e eu dou esse salto esse salto está dentro do plano peptílico significa que eu tenho essa distância e eu posso fazer esse salto de fato existe uma aresta aqui porque essa distância é conhecida e é conhecida a priori e aí depois quando eu faço esse salto eu estou aqui na aresta 8 aí vem 9 10 eu volto aqui para o oxigênio e aí a partir daqui é que eu atinjo o nitrogênio e aí eu faço a conexão com outro aminoácido e aí a coisa se repete a coisa se repete o que eu falei quase terminando 5 minutos o que eu falei que é uma repetição especial porque se eu não tiver o cuidado ao fazer repetições eu posso eu posso perder novamente a discretização do problema então para para essa ordenação eu consigo demonstrar e a demonstração é por é por checagem eu consigo demonstrar que todos os pares i-1i e i-2i estão associados a distâncias precisas estão associados ou a ligações covalentes ou a ângulos planos então estou chamando aqui são valores diferentes de zero e significa que eu não posso ter repetição envolvendo esses pares e essa ordem obedece isso não pode ter essa repetição porque se tiver repetição envolvendo esses pares eu vou perder a discretização no problema e aqui eu estou dando exemplos as distâncias entre os pares i-3i é que são complicadas por quê? elas podem ser de três tipos aqui pode acontecer a repetição quando acontece a repetição é como se eu tivesse uma distância zero está ilustrada nesse caso eu parto do nitrogênio depois sigo aqui a aresta 12, 13, 14 eu faço uma repetição desse tipo e essa repetição é necessária para que eu construa essa ordenação ela pode ser zero um outro exemplo ela pode ser o número preciso que está associado a uma ligação covalente está aqui ilustrado em amarelo ou ela pode ser o que eu chamo de distância intervalar essa distância é aquela distância que contém certeza que eu estou representando aqui como intervalo na verdade a ressonância magnética nuclear ela me dá um limite superior esse limite inferior ele pode ser pré-computado ele vem de dados de química quântica então o limite inferior ele é dado e o limite superior é o que vem da ressonância magnética nuclear e o valor preciso está dentro desse intervalo e essas distâncias é que estão associadas as distâncias entre hidrogênios muito bem então algumas das distâncias associadas aos pares i-3i podem ser intervalares por quê? porque são distâncias provenientes da experiência como eu estou mostrando aqui em verde seguindo as alérgicas eu tenho 13, 14, 15 então a distância entre esses dois hidrogênios é uma distância intervalada bom eu já tinha dito que essa abordagem combinatória é bonita demais e funciona muito bem quando eu tenho distâncias precisas que não é o que acontece na prática como lidar com essas distâncias intervalares bom eu posso tentar adaptar o branch and prune para lidar com distâncias intervalares mas aí acontece vou exagerar um pouquinho aqui mas acontece uma tragédia vamos imaginar o seguinte aqui nesse arco eu estou imaginando que está representando ao invés de dois pontos que é a interseção das três esferas que eu garanto sempre na minha ordenação quando eu tenho uma distância intervalada aí eu vou tentar vou tentar vou tentar explorar um pouco a visão espacial de vocês interseção de três esferas com raios precisos dá dois pontos se eu substituir uma dessas esferas por uma calota esférica é como se eu tivesse uma esfera dentro da outra representando esse raio intervalar o que vai dar é ao invés de dar dois pontos que é o resultado da interseção em três esferas vai me dar dois arcos então aí eu perdi perdi a discretização do problema está representado aqui nessa árvore e aí se eu tentar se eu tentar generalizar o procedimento que eu vinha fazendo até então olha o que acontece para descer na minha árvore lá no caso discreto eu escolho um dos pontos eu tenho dois pontos e escolho um deles pode ser que lá embaixo eu tenha um erro mas eu retrocedo na árvore e assim por diante se eu tiver dois arcos para continuar o procedimento eu tenho que escolher um ponto desse arco eu posso fazer uma amostragem tudo bem então eu escolhi um ponto aqui em verde eu vou descer digamos que eu faço eu faço isso até atingir esse nível da árvore que é onde eu tenho uma distância extra nesse nível aqui de novo para continuar o processo eu tenho que escolher um ponto esse ponto pode ser que faça com que uma das equações não seja satisfeita muito bem eu tenho que fazer o backtracking eu tenho que fazer o retorno à árvore e olha o que acontece quando eu tenho que fazer o retorno bom quando eu tenho que fazer o retorno eu tenho que escolher um outro ponto do arco bom existe uma quantidade não inumerável né então o meu espaço de busca que já era muito grande mesmo considerando todas as distâncias precisas se tornou muito infinitamente maior né e fazendo algumas simulações o que pode acontecer bom se você se você faz uma amostra não muito grande em cada árvore o algoritmo pode terminar mas ele pode chegar no final da árvore e não encontrar uma solução por quê? porque você considerou uma amostragem que não que não que não seria a solução real do problema aí você pode dizer o seguinte não eu tenho um supercomputador aí faz uma amostra muito refinada com essa amostra muito refinada a árvore fica imensa onde você não consegue nem nem explorar o comecinho dela então pode se tornar pode se tornar um problema onde é inviável porque o tempo computacional para você explorar essa árvore super gigantesca não vai ser possível é e o que a gente está fazendo como eu tinha mencionado lá naquele mapa da matemática nós estamos usando aqui números hipercomplexos para tentar driblar esse problema de fazer amostragem nos arcos o que está por trás por trás disso no final das contas é usar abordagem contínua para tentar tratar esses arcos provenientes da interseção de duas esferas e uma calota esférica ou tentar tratar as distâncias imprecisas que vêm dos experimentos bom como eu falei isso agora seria motivo de uma outra uma outra conversa então Nino eu paro por aqui e se você quiser eu falo mais eu posso parar por aqui e estou escondido para as perguntas tá bom obrigado pela paleta bom alguém tem alguma pergunta eu tenho um chat um sistema a ver o chat o marketing está comunicado vamos lá vamos lá se você quiser eu leio aqui Nino posso ler tem alguma pergunta tem o Mário está dizendo posso ler aqui o que você escreveu Mário posso ler bom o Mário está dizendo aqui o Mário está dizendo aqui a desgraça do Zoom não me permite falar a gente teve uma experiência há pouco tempo e eu também sofri foi usar o Zoom numa palestra associada ao Universidade do Maculam e aí o Mário está dizendo o seguinte dado que o Zoom não me permite falar vou fazer aqui a pergunta de sempre como lidar com abordagem discreta com medidas com erro bom esse na verdade é o problema que a gente está enfrentando que eu já comentei e aí você o Mário continua você acaba de responder minha pergunta que era previsível porque a pergunta era bem antiga e o Mário está doido para falar mas o Zoom não está deixando ele falar se você usar usar a linguagem dos sinais Mário a gente pode se comunicar antes que apareça alguma pergunta a moral da história digamos nessa palestra é dizer o seguinte é o que eu tinha comentado no começo não existe abordagem correta a abordagem correta vai aquela que você sabe e se encaixa no problema que você quer resolver de novo principalmente falando para os alunos quanto maior a sua cultura matemática maior a sua chance de ter sucesso digamos profissional e na vida eu me vejo oi só uma pergunta é mais do desenho eu não entendo muito mas veja o desenho ele tem um padrão até que chegue no último sei exatamente nesse desenho tá bom então tá bom a pergunta é boa porque eu falei um pouco rápido existe um padrão sim nessa ordenação por isso que ela é bonita e esse padrão se repete para qualquer tamanho de proteína e por isso que eu coloquei aqui três aminoácidos porque ele considera todas as possibilidades para uma proteína maior então independentemente da proteína que você me dê essa é a ordenação que tem aquelas características ou seja quando eu vou tentando colocar átomo átomo eu consigo ter pelo menos as três esferas só que uma delas é uma calota esférica e aí é o que está gerando digamos o que dá problema nessa abordagem combinatória é quando eu tenho distâncias imprecisas então Nino sim existe padrão nessa ordenação e ela vale para qualquer proteína tá agora existindo esse padrão não se poderia pensar em que tinha contínua não facilitaria a coisa como você está pensando em contínua é a resposta é sim mas eu não sei exatamente como fazer essa conexão né ou seja preciso preciso da abordagem contínua preciso dos otimizadores contínuos preciso do matemático contínuo para continuar com a minha pesquisa pois é pois é tem outra coisa interessante Nino tem outra coisa interessante quando eu mostrei isso aí para a Therese Maliavan que é uma pesquisadora lá do Instituto Pastel bom ela agora parece que está em outro ela parece que está em outro laboratório mas é a pessoa que quem me indicou foi até o filho do Mário o Leandro quando ele passou então a gente vem trabalhando sei lá há uns 5 anos e ela gostou muito eu acho que como ela é filha do matemático famoso Maliavan ela gosta muito de matemática então ela deu ela deu abertura para a gente trabalhar juntos e quando eu apresentei essa ordenação apareceu a seguinte questão para os para o especialista lá no experimento de ressonância magnética nuclear com essa ordenação essa ordenação está dizendo o seguinte existem existem pares de hidrogênios especiais mas se você me der se você me der essas distâncias o mais preciso que você puder eu vou eu vou conseguir diminuir esse espaço de busca quando aparece essa essa parte contínua então ou seja essa ordenação aponta para para pares de hidrogênios que são especiais no sentido que se você conseguir inventar um experimento onde a precisão seja maior nesses pares de hidrogênio isso vai ajudar muito na resolução do problema a Tereza gostou muito dessa dessa sugestão e aí exige uma colaboração até com os especialistas que trabalham com experimento tem um grupo da Unesp que trabalha com ressonância magnética nuclear a gente está tentando uma colaboração e também gostou muito dessas dessas ideias mas de novo é tema para pesquisa e é problema que exige ainda mais a colaboração com cientistas com formações distintas que eu sempre digo principalmente para os mais jovens também o cientista do futuro ou do presente é o cientista que sabe conversar com outros com cientistas de formações distintas se não tem uma pergunta muito obrigado e tentaremos ir aprendendo alguma coisa não é fácil a gente tem que entender entendeu portanto esse negócio essa generalização ainda tudo bom obrigado tá bom pessoal um abração eu queria estar aí presencialmente em julho eu estou de volta a gente começa no próximo eu vou ter você pessoalmente obrigado obrigado a vocês um abração tchau 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 tchau